3, 2, 1 Fala galerinha ligada 9+, começa agora mais um Você Prometeu! Comigo, Jéssica Ventura e com Giovanna Antunes Juntas nós vamos abordar alguns temas da semana Com direito a show de sabedoria e sinceridade Da nossa pequena, grande Gigi, não é não Gigi? Sim! Aquele pedido especial pra galera Gente, já deixe seu like, se inscreva no canal pra dar aquela forcinha Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos novos Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, vizinhos, familiares Cachorro, periquito, papagaio, gato, leão, onça, elefante Todo mundo que você conhece! Vamos lá! Gigi, nosso primeiro tema é sobre Felipe Coutinho Nosso Little Couto chegou querendo demais Mas infelizmente vai precisar ficar fora Pelo menos aí até o final do mês Por uma lesão E assim, Gigi, eu confesso que eu fiquei muito frustrada Ao mesmo tempo que eu entendo Assim, ah, isso é uma coisa de futebol Mas poxa, a expectativa era muito grande em cima dele Eu acho que ainda é E assim, eu não sei, assim, o que pensar Eu tô chateada, tô triste O nosso time não tá se encontrando E agora, nesse momento, a gente já fica sem o nosso maior reforço aí dessa janela Será que é muito olho grande em cima dele? É, tia Aconteceu a mesma coisa Teoricamente a mesma coisa E aconteceu com o Paiê, né? Tava todo mundo assim Ah, o Paiê quando ele tinha melhorado Tava todo Ah, o Paiê tem que voltar O Paiê tem que voltar Ele voltou Ah, gente, e pum Se machucou E aí, a torcida tava muito ansiosa Não tinha o Coutinho, né? Tava todo mundo querendo Ele jogando e tal Mas aí foram lá Colocaram ele Antes do tempo, né? E aconteceu o que aconteceu, né? Ele se machucou, né, gente? E assim, é porque Ele é sim um craque Mas ele tinha ficado muito tempo sem jogar Então não dava pra forçar muito Será que valeu a pena Colocar ele pra jogar naquele jogo Contra o Grêmio da chuva Naquele pasto Será que vale a pena? Eu acho que aquilo ali Colaborou muito Pra fazer com que ele se machucasse A gente tem que ter paciência Pra colocar os jogadores pra jogar Eles tem que estar prontos Pra qualquer jogador, né? E ainda tem mais, Gigi Porque agora, quando ele voltar Vai ter aquele tempo de readaptação Até ele entrar no ritmo de novo Eu, ó Ai, meu Deus Eu quero que essa barreira Virem logo Gigi, agora falando especificamente Do jogo da Copa do Brasil A gente passou de fase Mas tropeçando Segurando na mão de Deus Literalmente que você mostrou Naquele seu vídeo no Instagram Eu ri muito, mas desespero Assim, Gigi Eu quero saber de você Se você acha que Você ficou feliz com essa vitória Mesmo da forma como foi O importante pra você É ganhar? Porque o nosso time Não jogou bem Mas o importante pra você É vencer Como é que você ficou aí Nesse jogo? Assim, Tia O estádio tava lotado Tava liso Mas tava lotado E o Vasco Fez uma péssima partida Foi uma partida Horrorosa O Vasco não jogou nada E o Atlético Goianiais Era pra ter dado Uma goleada na gente No primeiro jogo E assim Eles tiveram azar E só conseguiram fazer um E no finalzinho O Verrete foi lá Com aquela vontade dele Foi lá e fez um gol Empatou o jogo Foi um a um Ele salvou a gente Aí eu pensei assim Tudo bem Como empatou na volta Quando for aqui em São Januário Eu acho que vai se esforçar muito E não vai ser um jogo tão difícil Vai ser um jogo assim Tranquilo Tranquilo A gente ganhou Foi um a zero Sim Mas foi sorte Foi na pura sorte Foi Nossa Teve desespero Até o final Do jogo Até o final do jogo E olha Eles ainda estão Em último colocado Eles estão Sendo lanterna Au Erros de gravação Au Eles são os últimos colocados Do Brasileirão Assim tia O que importa É a classificação Né Claro Mas não te preocupa A próxima fase Então Tem que melhorar Muito Porque senão A gente não vai passar de fase E a gente vai ficar Lá embaixo Mais uma vez E não é sempre Que é sorte Sorrir pro nosso lado Né gente Então Os jogadores do Vasco Têm que se esforçar bastante Gigi Eu quero falar De um momento agora Que você passou Muito Muito ruim No último jogo Da Copa do Brasil Porque teve uma confusão Teve briga E assim Hoje em dia A gente vê muita família Em estádio Muita criança Num momento ali De alegria De descontração A gente tá todo mundo unido Vibrando pelo time E já é horrível Quando você vê uma briga Do Vasco Com outra torcida Agora Entre os próprios vascaínos É mais triste ainda Não Gigi Isso não acaba com a nossa alegria Sim Eu não entendo Por que brigar Por futebol Eu sei Que estar lá No estádio Mexe com várias emoções Né Mas tá errado De qualquer forma A briga Tá errado Eu sei Que no jogo do Vasco E Atlético Goianiense É Teve uma briga Lá no estádio E falaram Que foi porque Jogaram cerveja Para o alto Dentro do estádio Dentro do estádio A briga teria sido Por esse motivo Mas e lá fora Lá fora Lá na saída Também teve briga Falando de briga Cerveja para o alto Eu sei que tem uma tradição De que toda vez Que faz o gol Jogar a cerveja Para o alto Com o copo Com tudo Né Mas assim Vocês tem que ter cuidado Né Porque tem muita criança No estádio Tem mulheres E se você jogar Assim Machuca Aí né No final do jogo Teve Uma Uma briga Lá né Como eu falei E assim A gente demorou Um pouco Para sair Justamente por causa Da briga A gente estava esperando Esfriar os ânimos Né Para não ter risco E aí A gente A gente encontrou Se querer Com os conhecidos E aí aqueles Eu não sei se é moço Da limpeza Aqueles que ficam De verde Sabe Ou segurança Não sei Eles ficaram assim Tipo Tem que sair Tem que sair Aí tudo bem A gente saiu E sabe O túnel Que tem O final do túnel Então A gente estava lá E a gente acabou Eu acabei encontrando Com a Gigi E com a Luna E aí a gente tirou Umas fotos lá E aí chegaram de novo Esses Eu não sei se é Guardinha Mas acho que é Guardinha né E aí eles chegaram E ficaram assim Tipo Tem que sair Tem que sair Vocês vão sair né E aí a gente saiu né Porque o que a gente Ia fazer né Aí tudo bem Quando a gente estava saindo Passaram umas pessoas Que me conheciam E falaram Pô já está com muito cheiro De pimenta lá Então acho melhor esperar Só que a briga Já acabou Uma pessoa que me conhecia Falou né Aí a gente Ah muito obrigada A gente esperou lá Uns 10 minutinhos Um tempo Aí depois A gente foi lá Pra ir pro nosso carro né Porque tem que passar Pela social Pra ir pro carro Nossa Começou a briga Lá no meio A gente estava A gente estava passando Na frente da social E começou a briga A gente ficou desesperada Eu fiquei desesperada né Aí a gente foi correndo Pra tentar entrar na social Pra meio que Fugir da briga né Porque ninguém quer ficar No meio da briga Sim Meu Deus O moço não queria deixar entrar É sério Estava com Com arminha de borracha Estava com bomba Estava com spray de pimenta E o moço não queria deixar entrar O segurança Estava todo mundo assim Gente Deixa ela entrar Deixa ela Deixa eles entrar Porque só tinha você De que fosse mais 3 pessoas Não era uma multidão Querendo invadir Era Era eu Meu pai E minha mãe E assim Duas idosas Sim Um moço Com uma moça E É isso Tem um vídeo horrível Mostrando isso É A bala né De borracha Atrás da Gigi Desesperada Assim O vídeo é realmente Eu ficaria desesperada E como é que um cara Consegue olhar pra uma criança Pedindo ajuda E não fazer nada Aí minha mãe Ela tava implorando pra ele Ele tava assim Não, não pode Porque tem uma multidão De pessoas Que vão invadir Tá Aí meu pai Ele pegou a câmera Começou a filmar A cara dele É que assim Ele Não iria postar A cara O rosto do moço Mas ele assim Olha eu vou postar Isso vai viralizar Imagina se alguma coisa Acontece com você Ali no meio Sério Tava com umas bombas Assim Do nosso lado Do nosso lado Atrás da gente Tava desesperado E ele não queria Deixar entrar Aí no final Deu tudo certo A gente conseguiu entrar Mas poderia não ter dado Aí o Vasco Ele vai lá E faz ali Se torne sócio Coração infantil Enquanto eu vejo Coração infantil O Vasco será imortal Né Mas poxa Vasco Aí tem o coração infantil E vocês tratam mal As crianças Vocês deixaram Eu Principalmente Uma criança Trancada Do lado de fora No meio da briga E vocês não iriam E você O segurança Que tava lá Não iria abrir Aí você também Fala Pra se tornar sócio Mas vocês Tão Vocês trataram mal A torcida É sério isso Vasco Poxa Vocês tem que Repensar isso Gigi O nosso Vasco Ele anda oscilando Bastante E eu já tava aqui Toda iludida Falando de se ele é Vasco Ou pensando em título Lá em cima E assim Gigi Uns colocam Na conta dos jogadores Outros colocam Na conta do Paiva Outros colocam Na conta dos dois De quem é a culpa Gigi Nossa Bem direta Bem direta Direta e reta Então Então tia O time Ele tem alguns problemas Óbvio Mas ele não é Horrível Não é ruim É claro Ele também não é Aquele lá Aquele timaço Que né Mas ele também não é ruim Sabe Se jogar com vontade Se o time joga com vontade Se esforça Ele tem muita chance De ganhar os jogos Entende? Falando do Paiva No início Quando ele chegou Tava tudo lindo Né? Quatro vitórias seguidas Né? Tudo perfeito Vascaíno de nariz Em pé É Os vascaíno Estavam voando Né? Mas aí O que que mudou? Ele tá inventando Umas coisas muito loucas Ele reviveu o Galdames Ele reviveu o Galdames Gente O que que é isso? Ele tá colocando jogadores Fora das posições deles No jogo lá Ficaram Ah o GB Ele é muito ruim É muito ruim Tata tal Mas É claro né Coloca o GB Na posição errada Coloca o jogador De defesa No ataque O jogador de ataque Na defesa Só inventar um pouquinho É gente Tá ficando difícil Por que que você não faz A mesma coisa Que você tava fazendo As quatro vitórias A gente se classificou Né? Mas a gente jogou A gente se classificou Jogando muito mal E a culpa é do Paiva Tia Pra mim A culpa é do Paiva Se ele Quando tava fazendo Simples Tava dando certo Por que que ele não faz O Simples de novo? Paiva Eu confio em você É Assim O Vasco Ele tá na média Eu acho que se o Vasco Ele jogar Com inteligência Preenchendo espaço Eu acho que a gente Tem chance de chegar A algum lugar Porque assim O futebol Ele é construído Jogo a jogo E tem mais uma coisa O Vasco Tá aí de olho Em mais Algumas contratações Ainda nessa janela Isso me traz um pouquinho De esperança Te traz também? Sim tia Mas Eu quero né Contratações Eu quero reforços Mas Como eu disse O time não tá tão ruim O que precisa É os jogadores Se esforçarem Sabe? É isso pra mim É claro Eu quero que venha reforços Mas já não precisa De Tão Sabe? Você entende Que eu tô falando Sim Então é isso E agora chegamos Aquele momento Super maneiro É o nosso quadro Do cartão Toda semana Gigi escolhe Um desses três cartões O verde significa Algo de bom O amarelo Uma advertência E o vermelho Uma coisa assim Inaceitável E aí A Gigi vai escolher Um cartão E falar pra quem Ela dá esse cartão Nessa semana Vai lá Gigi Então O cartão Que eu vou pegar É o Vermelho Opa E o cartão Vermelho Ele vai Pra torcida do Vasco Mas é porque Assim né É Não Por que que a gente Vai brigar Com nós mesmos Todos nós Gostamos Do Vasco Todos nós Torcemos Pelas vitórias Do Vasco Então por que Que a torcida Vai brigar Consigo mesma Sabe Não faz sentido Então esse cartão Vermelho É tipo um puxão De orelha né Porque quem ama Tem que dar um puxão De orelha Às vezes né Gente Então por isso Que é o cartão Vermelho Pra torcida do Vasco Eu concordo Gigi A gente se ama A gente ama O mesmo time Então a gente Tem que estar unido Galera Tem que aproveitar O espetáculo Sem briga É isso Gigi mandou bem Bate aqui E agora Eu vou ler Os comentários Que vocês deixam Pra nossa Gigi Porque vocês adoram Entram nas redes sociais Dela Instagram Aqui no nosso vídeo Inclusive se você Quer ter o seu comentário Lido Já deixa aqui embaixo Que no próximo vídeo Pode aparecer por aqui Primeiro Gigi Infelizmente Tiveram vários Que pareciam ter ido Pro estádio Já na intenção De arrumar confusão Ontem foi triste Falando do jogo Da Copa do Brasil Parabéns pelas palavras Gio O clube Precisa proteger A única responsável Por ele ainda Estar de pé Se referindo A nossa torcida É verdade Ele precisa mesmo Proteger a torcida dele Poxa Porque como Que aconteceu comigo Eles simplesmente Trataram Ele tratou a torcida Porque eu sou uma torcedora Como se fosse um nada Como se Não importasse em nada Só que a torcida Ela ajuda muito o clube Está sempre apoiando Está sempre do lado Então a gente também Quer carinho Com certeza Próximo comentário Gigi Esperamos que o espírito Guerreiro de Pablo Verrete Esteja presente Em todos os demais Atletas vascaínos Pois assim A vitória dos gigantes Da colina é certa Saudações vascaínas a todos Saudações Saudações Nossa Se todos os jogadores Tivessem o espírito Do pirata Do Verrete Meu Deus Ninguém seguraria o Vasco Vasco estaria lá Nas alturas Brigaria lá em cima Meu Deus O Verrete é um jogador Que é muito esforçado Se todos fossem esforçados No nível dele Ai ai É sangue Vascaíno Correndo na veia É Terceiro comentário Gigi Perfeita colocação Você tem quantos anos? Trinta? Nossa É gente Tá parte de mim Eu tenho um segredo Para contar para vocês Eu não tenho trinta anos Eu tenho trinta e oito anos Nossa Ela é mais velha Só que eu sou pequena Mas eu tenho trinta e oito anos Brincadeira gente Olha Eu fiz essa semana Onze anos Não parece né galera Eu quando eu era criança Eu sempre gostei de andar com adulto Porque eu interagia assim Como uma adulta também E Giovana é assim Conversa Como se fosse um adulto Você é assim? Gosta de ficar com uma galerinha mais velha? Sim eu gosto de conversar Porque eles contam um monte de coisas Babados Giovana é a nossa pequena grande menina Feligentíssima Gigi Para a gente terminar agora Cadê a lousa? Vamos pegar a lousa Porque Giovana vai deixar a sua mensagem final Sempre muito direta E sábia Vamos ver o que Gigi tem para nos dizer hoje Aqui ó Vou fazer até um pontinho de exclamação Ó O meu recado É Olha lá Gigi Levanta essa lousa Faça O simples paiva Poxa No seu início Você tá vindo tão bem Tava fazendo o simples Colocando jogadores bons Nas posições certas E aí você do nada Mudou completamente Meu Deus Parece que é outra cabeça Parece que é outra pessoa Então faz o simples Que aí a gente consegue Melhorar E é isso Por isso que esse meu recado Você ainda confia no paiva? Eu confio Eu acho que Se ele fizer o simples Se ele fizer o certo O que ele tava fazendo Nas quatro vitórias seguidas Vai dar tudo certo Isso aí Gigi Eu também tenho certeza Não tenho certeza não Tenho certeza de nada Mas sim Eu acredito Que o nosso Mascão Ainda vai se reerguer E muito com a ajuda aí De Rafael Paiva E assim nós terminamos Mais um Você Prometeu Até a próxima semana Se Deus quiser Com muitas alegrias Beijos 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 Legenda por Sônia Ruberti